Fala galera que acompanha o canal, tudo bem? Tô aqui no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, no Parque Olímpico Batei aqui pra quadra aparecer Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho não né, amanhã Brasil e Alemanha pela Copa Davis O confronto que abre surpreendente até com Thiago Wilde Contra Alexander Sverev, o capitão do Brasil Jaime Oncins Escolheu o Thiago Wilde ao invés do Felipe Meligene E na partida de duplas, ele também surpreendeu com o Felipe Meligene No lugar do Marcelo Mello Todo mundo aqui comentando que às vezes ele pode mudar de última hora Mas Bruno Soares e Felipe Meligene vão ser a dupla do Brasil Nesse confronto contra a Alemanha Amanhã também teremos o Jan-Leonard Straff contra o Thiago Monteiro E aí no sábado, as partidas, tem a partida de duplas Tem o confronto do Thiago Monteiro contra o Alexander Sverev E o Thiago Wilde contra o Leonard Straff Vai ser muito legal E a gente espera um confronto bacana Que o Brasil possa, que esse calor aqui possa ganhar da Alemanha E se classificar pra fase final da Davis Vai ser difícil, vai ser um jogo muito parelho Mas acredito que nesse calor aqui E com a torcida, né? O estádio aqui da Barra Olímpico é grande, né? Presença de casa cheia amanhã Então vamos torcer bastante pro Brasil ganhar da Alemanha E fazer história na Copa Davis Beleza? Abraço! 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 Abraço!